Samurais zumbificado, um conjunto aí amado por muitas pessoas, pelo menos eu era louco pra ter esse conjunto, acaba de voltar aqui no Token Royale, meu parceiro, e eu já tenho tudo, meu Deus, cara, olha isso, nossa, o que que eu vou gerar nesse evento? Vamos lá, já tenho a skin principal, já tenho a mochila, já tenho o conjunto feminino, já tenho a parede de gelo, a caixa de loot, a skin de carro, meu Deus, cara, aí complica, pintura facial águia, já tenho também, tenho tudo aqui, porém vou dar um giro aí, vamos ver se tá fácil pegar, mano, já é bom que se você tá tentando pegar, tá pensando em pegar um desses itens, né, Ou, no caso, o Samurais zumbificado, talvez seja aí bom pra te ajudar a ver se o evento tá ou não fácil, beleza, primeiro giro 79, só pra gente ver, não vou girar muito, até porque já tenho item, né, mas vamos ver, mano, vai que, às vezes a gente, quer dizer, eu mesmo penso isso, que às vezes você tem o item e fica mais fácil de pegar, né, vamos ver se isso é verdade, né, porque ó, tá vendo que eu tenho o item, tenho todos, peguei duas coisas que eu já tenho, né, o carro aqui e a, essa parada aqui, essa maquiagem, Mas o conjunto ainda não, vou dar mais um giro, tá, e vou deixar o resto dos diamantes pro Demon Slayer, mano, a parceria aí já tá confirmada, já mostrei todas as paradas pra vocês, não sei qual evento as skins vão vir, mas eu quero muito tentar pegar as skins, né, mano, pelo menos uma delas, duas aí eu quero ter, ó, como você tá vendo, não consegui pegar de novo, então, não vou gastar mais, né, galera, eu acho que não, vou ser idiota de ficar gastando meu diamante aqui, né, sendo que eu já tenho tudo do bagulho, Mas, enfim, era mais pra ver aí se tá fácil ou não, vou dar uns giros de 9 aqui também, porque eu já tive sorte de pegar em giro de 9, cara, no último token royale que veio, eu acho que eu peguei no giro de 9, não tô com sorte hoje, como você tá vendo aí, o evento, pelo menos pra mim, não tá fácil, mas eu sei que se eu rodar mais algumas vezes aqui, eu consigo pegar, porque, querendo ou não, esse evento aqui, ele é bem fácil. Além disso aqui, mano, deixa eu ver se, ah, chegou um novo pet, né, ah, não, chegou não, esse pet eu já tenho, é só jogar aqui que você ganha, né, a skin e o pet, o que mais que chegou, será que chegou mais alguma coisa, cara? Ixi, acho que não, acho que não chegou mais nada, acho que hoje, por hoje é isso, evento de recarga também, acho que não chegou, né, chegou só isso aqui, isso aqui já tava no jogo, é bonitinha essa, essa machete, ó, machetinha maneira. No meu cofre, eu acho que eu tenho alguma caixa pra abrir, deixa eu dar uma olhada, é essa caixa aqui, ó, vou abrir toda de uma vez, pacote gravata, ganhei alguma coisa, ira do dragão, pô, esse óculos é maneiro, cara, ó esse óculos aqui, óculos maneirinho, hein, vou equipar esse óculos, pra ver como fica na minha skin. Vou abrir esse pacote pipoca aqui também, vai que eu ganhei alguma coisa, nossa, ganhei o gelo do rampage que eu já tenho, cara, nossa, que sorte, mano. É isso, galera, não tem muito, muito hoje no Free Fire, não, ó, ficou meio estranho esse óculos, né, já ele de barbinha mesmo que tá melhor. Então, se você for tentar girar, né, boa sorte pra você, eu, pra mim não compensa gastar diamante ali, mas se você for tentar, tenta aí, boa sorte, comenta se o evento tá fácil, beleza? Deixa seu like aí, tamo junto, e é nóis.